É Tão Lindo Que do mundo logo a gente esquece Porque a gente sofre quando ama Por uma briga ou acaba o mundo Um sempre fala que não gosta mais O outro que não vai correr atrás E esquece um sentimento tão profundo E quando cai a ficha e a saudade vai batendo Torfetos de amor o pai mandando e o outro lendo O orgulho nessa hora vira tudo brincadeira Um convite pra jantar, uma lágrima molhar E um amor pra vida inteira Porque a gente sofre quando ama Por uma briga ou acaba o mundo Um sempre fala que não gosta mais O outro que não vai correr atrás Esquece um sentimento tão profundo E quando cai a ficha e a saudade vai batendo Dos dedos de amor o pai mandando e o outro lendo O orgulho nessa hora vira tudo brincadeira Um convite pra jantar, uma lágrima no olhar E um amor pra vida inteira E quando cai a ficha e a saudade vai batendo E quando cai a ficha e a saudade vai batendo Torfetos de amor o pai mandando e o outro lendo O orgulho nessa hora vira tudo brincadeira Um convite pra jantar, uma lágrima no olhar E um amor pra vida inteira